Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Armando, professor de violão da fábrica de cultura de tiradentes e hoje eu vou mostrar uma sequência de acordes bem simples, onde nós vamos dar um foco especial na mão direita, os arpejos, tá bom? Vou ensinar vocês a fazerem um dedilhado bem legal em cima dessa sequência de acordes, beleza? Então vamos lá. A sequência de acordes é essa daqui, Lá menor. Sol com baixo em Si, Dó com nona e o Ré maior. Beleza? Então vamos lá, o fundamento do dedilhado é esse daqui, polegar, indicador, médio, anelar, médio, indicador, certo? Geralmente as pessoas quando elas começam a dedilhar, fazer arpejo, basicamente começa por esse. Só que agora o que nós vamos fazer? Vamos manter as posições dos dedos da mão direita nas cordas, né? Ou seja, polegar, se tratando de Lá menor aqui, polegar na quinta corda, indicador na terceira, médio na segunda, anelar na primeira, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou tocar o polegar e o anelar juntos, ó. Aí depois eu vou fazer indicador, médio, indicador, vou tocar o polegar e o anelar juntos novamente e fazer novamente indicador, médio, indicador, beleza? Vou mostrar mais uma vez. Tá? Então basicamente eu vou fazer isso duas vezes em cada corda, como vai ficar. No Lá menor, o baixo vai ser na quinta corda, né? Seria Lá. No Sol com baixo em Si, o baixo vai ser na quinta corda. No Dó com nono, o baixo vai ser na quinta corda. E apenas no Ré, o baixo vai ser na quarta corda. Então eu vou descer meu polegar para a quarta corda, beleza? Vou mostrar mais uma vez para vocês. Beleza? Beleza? Amém. Então, pessoal, é isso aí. A princípio, treinem devagar os degilhados e a sequência dos acordes. E depois, quando vocês sentirem segurança, vocês podem aumentar a velocidade. Ok? Valeu e até a próxima aula.